Sabrina, agora eu vou contigo. Foi criada uma comissão especial na Câmara de Vereadores de Joinville que deve avaliar a queda de parte da estrutura da calçada que desabou em frente à Prefeitura de Joinville. Logo ali, na abertura oficial do Natal aqui de Joinville. Fala pra gente a respeito então desse assunto, se você tem outras informações. Bom, ela tem um prazo, viu, essa comissão especial depois de formada. De acordo com o regimento interno da Câmara de Vereadores, quando se cria uma comissão especial? Quando há algum caso considerado excepcional e que, portanto, deva ter uma avaliação por parte do Legislativo. E isso, de forma relevante, deve ser considerado também pelos parlamentares. Essa comissão especial, ela passou já para a comissão de legislação. Hoje, deve ser votada em plenário e assinada pelos 19 parlamentares. Por isso, a expectativa é de que realmente tenha sua aprovação e logo ela já passe a entrar em prática. Esse prazo de 60 dias deve servir para ouvir, avaliar, não condenar, que aí é uma outra parte que pode levar à justiça. Por parte do Legislativo Joinville é uma avaliação, que depois, com o relatório final, será apresentado de forma conclusiva. E aí apontar possíveis irregularidades e também responsabilidades. Só lembrando, né? Há cerca de uma semana, parte dessa estrutura da calçada acabou cedendo em frente à Prefeitura durante a abertura do Natal. 33 pessoas, entre elas crianças, ficaram feridas. Todas passam bem. A gente vem atualizando isso aqui no nosso jornalismo. Todas, inclusive, com atendimento até psicológico. Inclusive, o pós também pelas condições da água. E agora, a Prefeitura, inclusive, com máquina, robô, está verificando a situação dessa galeria e quer também verificar a situação de outras galerias na cidade. Hoje, inclusive, conversando com o prefeito Adriano Silva, ele disse, olha, aqui em Joinville, nenhuma galeria e uma cidade que tenha a sua característica, muitas delas, passou por qualquer tipo de avaliação. E a gente fala de galerias que, por exemplo, passam por baixo do Terminal do Centro. Essa galeria que aconteceu, esse fato, ela liga até o Ginásio Abel Schultz. Então, por isso, esse trabalho vem sendo acontecendo. A Comissão Especial, assim que tiver aprovação em plenário, expectativa é hoje, será, portanto, formada por cinco membros, cinco vereadores. E nos próximos 60 dias, tem um recesso aí no meio que deve prolongar um pouquinho mais. Devem avaliar, portanto, e apresentar no chamado relatório conclusivo, alguns apontamentos em relação a possíveis irregularidades. Comissão Especial, portanto, pela Câmara de Vereadores Joinville. Comissão Especial, portanto, pela Câmara de Vereadores Joinville.